Fala Elite! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Ó, você que já chegou, vai clicando aqui no joinha, já vai deixando seu like, vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho, ativa tudo, velho, ativa tudo, porque eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo. E hoje nós vamos falar, sabe sobre o quê? Nós vamos falar sobre a grande sacada para conseguir clientes pelo Facebook. Você vai enlouquecer. Vem comigo e roda a vinheta. Bom, vamos nessa. Estou aqui com o meu Facebook aberto e uma das coisas que eu quero te dizer é que o Facebook é uma grande oportunidade. Só que o Facebook, sim, muita gente está deixando ele em desuso, muita gente não está curtindo muito utilizar. Por quê? Porque o Facebook deixou de ser aquela rede completamente interativa e agora ele é uma rede mais de troca de informação confiável. É isso mesmo. Então vamos lá que eu vou te mostrar o porquê. Bom, muitos de vocês, social mídias, que já trabalham com as redes sociais, vocês acabam esquecendo o poder, a força que os grupos de Facebook têm. É isso mesmo, os grupos de Facebook. Eu participo de vários grupos e agora o Facebook tem um feed só dos grupos. Se você for rodando, você vai ver muita coisa em grupos e coisas interessantes, coisas legais. Dá para notar o esforço do Facebook de nutrir essa possibilidade, sim, de grupos. Então, qual é a sacada, Valter? Onde está essa sacada para eu conseguir clientes? Antes de você começar, você precisa entender que você precisa montar a sua esteira de produtos. Valter, o que seria essa esteira de produtos? É você ter uma noção clara de tudo o que você vende como social media. Você, como gestor de rede social, você tem os seus produtos, você sabe o que você vende como cartão interativo. Vou usar três exemplos aqui. Cartão interativo, pack de conteúdo e gestão completa. Cartão interativo, aqueles cartões clicáveis que a pessoa manda pelo WhatsApp. Pack de conteúdo, post e a legenda que você pode prestar de serviço para alguém que já manja ali de Instagram, mas não tem essa noção toda sobre design, copy, criação de conteúdo. E a gestão completa que envolve o todo das estratégias de social media das empresas. Então, vamos lá. Agora que você entendeu, qual é a sacada? A sacada é você começar a entrar em grupos de Facebook, de profissionais que vão precisar do seu serviço, mas para agregar valor. Então, eu vou te mostrar como mais ou menos. Você vai vir aqui em grupos e você vai digitar aqui, por exemplo, advogados. Certo? Entrou aqui em advogados, você vai ver uma série de grupos de advogados. Se você quiser, você pode até segmentar. Você pode colocar assim, advogados Brasília. Advogados Brasília. Que podem ser da sua região. E aí você vai encontrar um monte de grupos. Qual é a sacada, Walter, por trás desses grupos para poder você conseguir fechar? Então, vamos olhar aqui todos os grupos de advogados. Você vai começar a entrar nesses grupos. Tem grupos de 2 mil membros, 7 mil membros, 8 mil membros, 327 mil e 300 e por aí vai. 499 mil membros. Esse aqui é de vagas de emprego. Mas, beleza. Agora que você viu, advogados DF, entrei. 10 mil membros. Na hora que você entra nesse grupo, qual é a sacada que você vai fazer lá dentro? Solicitou a entrada, digamos que te aceitaram lá dentro. Ao invés de você sair oferecendo o seu serviço no desespero, você vai fazer de duas formas. Walter, quais são essas duas formas? A primeira forma. Primeira forma. Você vai gerar conteúdo lá dentro. Então, você vai colocar assim, ó. 10 dicas do que todo advogado deveria postar no Instagram. Aí você vai fazer seu conteúdo normalmente. No finalzinho do conteúdo, você vai colocar uma CTA. Aí no final do conteúdo, você vai colocar. Ah, se você ainda tem dificuldades, me chama no WhatsApp e tal. Será um prazer te ajudar. Alguma coisa nesse sentido. Ou me chama no direct. Faça uma CTA. Beleza? Essa é a primeira forma. Então, é gerar conteúdo. Ser interessante. Mais do que interessado. Ao invés de você ficar venda, 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 como um desesperado. Você vai fazer um movimento contrário. Você vai gerar conteúdo dentro do grupo. Para que as pessoas que estão dentro desse grupo se interessem por aquilo que você está gerando de conteúdo. E assim você acaba ajudando as pessoas. A segunda forma. Como que é? Garimpar dentro desses grupos. Porque muitos vão postar, falar que estão com dificuldade, que estão com dificuldade nisso e naquilo. E você pode oferecer seus serviços nos comentários dos posts dessa galera. Ah, vocês estão precisando de um cartão interativo. Eu acho que o cartão interativo ia te ajudar a divulgar melhor o seu trabalho. E aí você vai tentando vender dentro dos grupos de Facebook. Por exemplo, eu vou entrar em um aqui. Teve uma época que eu atendia muito o Trader. Trader. Aí eu entrei em alguns grupos. Deixa eu ver se eu estou dentro de algum aqui. Só para me te mostrar. Por exemplo, Comunidade Trader Brasil. Teve uma época que eu atendia os caras. Então o que você vai fazer? Você vem aqui e você cria uma publicação. 10 dicas do que todo trader deveria postar nos stories. No Instagram. E por aí vai. Aí eles vão gostar pra caramba do seu conteúdo. Só que mais do que isso. Por exemplo, resultado do dia 11 do 2. Aí você vai vendo. Vai vendo o que o cara coloca. Vai vendo o que a galera posta. Entendeu? O livro continua sempre sentado. Aí você vai vendo algumas publicações. publicações que são, por exemplo, interessantes. Que deveriam ser postadas fora do grupo. Aí você fala bem assim. Nossa. Por exemplo. Nossa, que legal. Você também presta serviço. Tal, não sei o que. Eu tenho um cartão interativo. Que pode te ajudar a divulgar mais o seu trabalho. Pra você fechar mais clientes. E aí você vai, velho. Você tem que aproveitar os comentários. Principalmente daquelas publicações. Que hypam dentro do grupo. O que é uma publicação que hype dentro do grupo, Walter? É uma publicação meio que viraliza. Que tem muito engajamento. Muita curtida. Muito comentário. E por aí vai. Tá? Então, por exemplo. Você vai vendo esse tipo de publicação. Essas publicações que chamam a atenção. Você vai comentando. Você vai falando. Poxa, eu tenho e tal. Então a ideia é que você entre em vários grupos. E faça mais ou menos isso daí. Agora, o que é interessante, Walter? O que é importante tomar cuidado aí nessa hora? Importante você tomar cuidado com duas coisas. Você não pode ser aquele tipo de pessoa interesseira. Que fica o tempo inteiro ali tentando vender, 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 vender. Como se fosse um desesperado. Tem que ser um pouquinho diferente. Você tem que começar a agregar valor também. Se você ficar dentro dos grupos de Facebook fazendo spam. A galera vai te expulsar de lá. Você não vai ficar por muito tempo. Então gere conteúdo lá dentro. Gere conteúdo. E sempre faça uma CTA ou chamando para o seu WhatsApp ou chamando para o seu Instagram. Beleza? E lembrando, galera. Dentro dessas publicações, se você puder usar exemplos reais de clientes seus. Vai ajudar muito. Vai te dar muito mais moral e muito mais credibilidade. Tá bom? Ó, você que chegou aqui até o final. Espero que você goste dessa sacada para conseguir mais clientes. Clica no botãozinho do like aqui. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para você ver tudo que eu posto. Tudo que eu coloco aqui sempre em primeira mão. Para você ser notificado. Beleza? E também, se você quiser ver algum vídeo específico. Comenta aqui embaixo. Deixa o tema do vídeo que você quer ver. Que será um prazer te ajudar. Tá bom? Valeu! Nós somos a elite do mercado de social mídia. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.